Ao vivo e esperamos que hoje não dê dificuldades com o áudio como deu da outra vez, né? Agora aqui tá um pouquinho o tempo pra chuva, mas eu acredito que vai ficar tudo legal, aí vai ficar tudo bem. Dando então já um boa noite pra quem estiver aí online. Márcia. Um quanto a Márcia, né? Que tá online. O pessoal vai chegando nesse horário e vai entrando. E também é aquele que posteriormente vão entrar aí nas nossas gravações, né? Hoje vamos finalizar o capítulo, né, Alexei? O capítulo 6 que a gente tá? Bem bacana esse capítulo. 6 de 8, né? São 8 capítulos. Então a gente está ali, ali, ali. Mais um pouquinho e a gente finaliza o livro. Vamos ter que repensar aí agora o que a gente vai fazer depois, né, Alexei? Qual é a próxima empreitada? Realmente. É, esse livro aqui, do Aventuras Ali do Corpo do William Billman, realmente é um livro que traz pra nós muitas lições. É um livro muito bom. É nosso xodó. Nosso xodó. Vamos lá então, Alexei. Vamos começar hoje, então, com a questão aí da hipnose, né? Hipnose. Talvez seja até interessante a gente fazer uma introdução sobre a hipnose. O pessoal geralmente tem aquela visão. Acho que questão dos filmes, né? De que a hipnose meio que é uma coisa sobrenatural. Você domina a pessoa. Exatamente. Algumas ideias meio bem distorcidas. Aí, na verdade, a hipnose foi muito, assim, com essa coisa de palco, né? Hipnose de rua. Ficou aquela coisa muito jogada. Mas é uma coisa bem antiga e tão interessante, né? E realmente é um estado natural da nossa consciência, né? Me corrijo se for errado. Assim como o estado de sono, da própria projeção. É um estado alterado, né? E a auto-hipnose também. A gente realiza isso naturalmente, assistindo um filme, num cinema. Quando você perde a percepção das pessoas ao redor, né, Guilherme? A gente entra em transe quando tá indo trabalhar, dirigindo o carro ou a moto, né, Alexei? Também. E a gente nem se dá conta quando o vídeo já tá chegando lá no trabalho. Daquele lapso de tempo. É, entrou num estado de transe, que se chama, né? Sim. Então, até é legal que tu levantou essa questão aí, Alexei. Porque como a hipnose, ela tem esse nome que vem de hipnose, né? Que está associado ao sono. Muitas vezes a gente tem a ideia de que a hipnose é um processo que precisa do sono. E, na verdade, não é. Ele é um estado alterado de consciência que é bem fácil de entrar, é bem fácil de entrar, e que não requer que a pessoa durma. Então, a pessoa vai simplesmente baixar as ondas cerebrais e baixar o crivo crítico que ela tem, vai diminuir a criticidade, permitindo. E aí é outro ponto interessante também, né, Alexei? Que tu tava falando agora há pouco também, da questão de... Às vezes as pessoas acham que tu vai dominar a pessoa que tá sendo hipnotizada e vai mandar ela fazer coisas que ela não queira fazer. Mas, na verdade, ela está se permitindo entrar num estado de hipnose, senão ela não entra. Quando a gente fala de hipnose de palco lá, né? Que é a hipnose que o pessoal fica... É, fica apavorado, olhando, né? Que a pessoa consegue comer uma laranja, aliás, comer um alho, ou tomar uma garrafa de água, como se estivesse tomando cachaça, inclusive ficar alcoolizada, sem ter tomado o álcool, né? E isso aí acontece porque a pessoa tá se permitindo entrar naquela brincadeira do palco, né? E serve pra mostrar o poder que tem o nosso subconsciente, né? E a nossa... a nossa sugestão que a gente entra. Mas isso é porque a pessoa se permitiu a participar daquela brincadeira ali. Por isso, inclusive, é feito os testes iniciais, né? Pra pessoa ver se fica mais suscetível a participar da brincadeira ou não, né? Nem sempre funciona, né? Que nem sempre funciona, né? É, por isso que eles fazem aquele negócio de colar os dedos, né? E vai colar... Antes de ligar a câmera, não tem a câmera. Isso. Que é pra ver se a pessoa tá propensa à sugestão, né? Todos nós podemos ser hipnotizados se a gente se permitia isso, né, Alexei? Todos nós. Então, eu vejo que existem muitos mitos aí por trás da hipnose, justamente por causa desses hipnose de palco, né? Que não é uma coisa ruim, não é uma coisa ruim, mas é uma diversão. E que realmente mostra a capacidade da hipnose, tá? Quer falar alguma coisa? Mas aí, Alexita... É, o Billman já comenta aquela hipnose que tem uma utilidade mais, vamos dizer... É... Seria aquela hipnose mais terapêutica, assim, né? Terapêutica, exatamente. Essa é a palavra. É, como você usa na hipnoterapia, assim, né? Controle de peso, né? Para a pessoa controlar distúrbios de alimentação, na questão do esporte, para a pessoa, às vezes, focar mais... Porque são compulsões, Alexei. A questão da alimentação, por exemplo, são compulsões que a gente tem, às vezes, até por ansiedade ou coisa do tipo. Então, a hipnose vai tratar essa questão da ansiedade da pessoa. E aí, consequentemente, vai trabalhando essa compulsão, né? Porque a tabela resolve a compulsão. Não que tu vá fazer alguém parar de comer por causa da hipnose. É. Seria contraintuitivo também, né? Não vai conseguir isso aí. Alívio de estresse. Então, uma série de coisas, fobias. A pessoa tem aquela fobia que não sobe num avião, mas nem... Então, né? Através da auto-hipnose, ela acaba se permitindo entrar num voo. Essa questão de fobias, inclusive, Alexei, também é bem interessante. Que... São vários tipos de fobias, né? Que nós temos. E ela, justamente, a... Com a hipnose, tu consegue trabalhar aquela fobia, transformando aquela fobia que... Vamos dizer, a fobia de aranha. Tem gente que não consegue chegar perto de uma aranha. Eu sou um. Eu tenho pavor de aranha. Então, ele... Com a hipnose, tu consegue ressignificar este medo da aranha. E a pessoa perde aquele medo exagerado que tem da aranha. Mesma coisa com o avião e, enfim, várias outras coisas, né? Tu consegue trabalhar isso. Tem, inclusive, um médico, um mágico. Agora, eu me lembro, um bem famoso, Alexei. Um ilusionista muito famoso. Que tem uns documentários dele, inclusive, no... Eu acho... Não me lembro se é no Prime ou no Netflix. Acho que é no Netflix. Tem um documentário dele. Que ele consegue, às vezes, induzir as pessoas a determinadas ações que ela não faria comumente Através de tipo de sugestões onde ela trabalha esses medos da pessoa E ela vai fazendo vários procedimentos que levam dias, né? Ali, para conseguir convencer a pessoa a fazer algo que ela não faria. Pular de cima de um lugar alto. Por exemplo, a pessoa tem medo de altura, né? E aí, ele vai levando a pessoa de tal forma que ele faz com que ela consiga pular lá de cima, né? Passar aquele medo dela, aquela fobia, né? É bem interessante. Bacana. Então, é... Ele entra numa questão interessante, que é a regressão a vidas passadas. Ah, isso é muito interessante. É uma regressão hipnótica, né? É, uma regressão hipnótica. Essa questão da regressão tem um autor que é bem famoso, Alexei, né? É, aquele livro, né? O Brian Waze é famosíssimo nessa questão aí. Quem não leu o livro dele, inclusive... É muito bonito, né? Eu acho que é o Muitas Vidas, Muitos Mestres, o primeiro. Não me lembro muito bem. Muitas... É, eu acho que é, né, Alexei? É esse mesmo. Que ele trata justamente com a hipnose, né? Ele trata uma paciente dele. E numa das sessões, que ele já não sabia mais o que fazer para tratar aquela paciente, ele diz para ela... Tradicionalmente? É, tradicionalmente, né? Seguindo tradicionalmente... Porque ele era um médico tradicional, né? Ele era um médico tradicional. Sim. Um psiquiatra tradicional, né? Psiquiatra. E muito renomado até naquela época ali. E ele, então, o que ele fez? Ele falou para ela regressar até a origem do problema dela, né? Ele estava fazendo uma regressão hipnótica, porque é muito utilizada a hipnose para fazer a pessoa regredir a determinadas fobias e traumas que ela cria, a infância dela, etc. Só que ele acabou dando esse comando para ela voltar à origem do problema, e ele não esperava que ela fosse buscar a origem do problema dela em vidas bem mais atrás, né? Um tempo tão distante, né? E aquilo realmente impressionou muito ele, porque acabou trazendo um resultado que ele não havia conseguido com a terapia normal, né? Com a tradicional, isso. E acabou tendo bons resultados com essa paciente que tinha uma fobia... Não era fobia social, era síndrome do pânico. Ela tinha síndrome do pânico a ponto de se fechar dentro do guarda-roupa, de medo. Então, era bem complicado, ela não estava conseguindo trabalhar, etc. Então, realmente, ele conseguiu fazer essa regressão. E aí que ele se deu conta dessa questão de vidas passadas. E, diferente dele dizer se é verdade ou se não é verdade a vida passada, ele achou como um meio terapêutico eficiente. E aí ele começou a fazer esse tipo de trabalho. Então, realmente, a hipnose é muito interessante para esse tipo de coisa. Obviamente que a gente tem que tomar um certo cuidado para não induzir a pessoa a uma falsa... Memória. É, uma falsa ideia ali, uma falsa crença ali de alguma coisa. Criar memórias, né? É, criar memórias. Que é o que o Sétimo fala, né? É, tem hipnose que falam assim, ah, volte até o ano tal. Tu está induzindo a pessoa. Então tem uma técnica. É, volte ao tempo lá que você era um viking. Bom, como é que tu sabe, né? Então tu está induzindo a pessoa a pensar que ela era um viking. Então tem que tomar esse tipo de cuidados, obviamente, né? Aí que entra a técnica do especialista. E ele comenta justamente que, basicamente, é o mesmo princípio. A indução que você vai levando a pessoa, um relaxamento, coisa e tal. Só que muda as instruções. No caso da... Quando você direciona para a projeção astral, para o campo de pesquisa aqui do Biuan. Então aí tem algumas mudanças específicas. Mas é semelhante. O procedimento é o mesmo que se utiliza para uma regressão. Só que aí tu vai utilizar pensando numa projeção astral, né? É, induzindo a pessoa, no caso, a experimentar uma saída consciente do corpo. Ou lembrar da experiência pós-dormir. Porque dormindo vai sair do corpo. Então você dá um comando para o subconsciente. Depois de você dormir, você vai manter a consciência. O corpo vai dormir, mas você mantém a lucidez. Também é interessante, Alexei, que ele fala ali no livro. E isso é uma coisa que dá resultado também. Você lançar determinadas sugestões para que você acorde durante o sonho. E aí transforma o sonho em um sonho único. E aí tu pode passar por uma projeção. E eu queria... Eu vinha conversando contigo ali em offline, né? Muitas das minhas projeções últimas têm acontecido justamente isso, né? De eu acordar dentro do sonho. E isso acontece por quê? Isso acontece porque eu me condiciono durante o dia a observar qualquer coisa que seja diferente no meu dia a dia. Então o que acontece? Isso é um tipo de sugestão. Que eu levo depois, subconscientemente, né? Eu levo para o meu sonho. E aí quando acontece qualquer coisa diferente, eu acordo dentro do sonho, né? Então é um tipo de hipnose também, né? Eu levo para o meu sonho. Sim. Por exemplo, afirmações do tipo Fico conscientemente perceptivo nos meus sonhos. Meus sonhos iniciam uma experiência extracorpórea consciente. Isso. Então são sugestões bem interessantes aqui para ser utilizado naquele processo de auto-hipnose, né? Também que ele comenta mais para frente. Porque quando a gente não tem uma pessoa para nos induzir, uma possibilidade é nós mesmos realizarmos essa indução hipnótica. Que é o que ele vai falar um pouquinho mais para frente, né? Que é a auto-hipnose, no caso. A auto-hipnose. Acho que já na sequência aqui, né? Ah, isso aí é como escolher o hipnoterapeuta que vai te ajudar a passar aquela... Que na verdade... Eu acho interessante isso, que se tiver a possibilidade de encontrar um hipnoterapeuta legal que tenha crianças nesse sentido e que possa te ajudar na tua prática de projeção, é legal. Porque quando a gente tem outra pessoa induzindo e a gente está se entregando ao procedimento, realmente traz um resultado muito bom e mais fácil do que você fazer sozinho, né? A auto-hipnose, que nós vamos falar depois ali, né? Então, achar um hipnoterapeuta bom que realmente possa te ajudar é legal. Seria algo bem interessante. Então, pelo menos alguém com prática em regressão a vidas passadas, né? Que já é uma pessoa que tem um... Vamos dizer assim, uma característica espiritualista, já acredita na consciência. Tem vários hipnoterapeutas que são muito céticos, né? Muito materialista, inclusive. Então, você coloca um assunto e ele não aceita, né? Não aceita. Então, aí já tem um bloqueio pra ti. Já dificulta, né? Então, é... Inclusive, no YouTube, tem alguns lá que ficam fazendo, sabe? Mas piado, umas coisas lá que são antiéticos, sabe? Com relação à vida... Eu também acho. Eu também acho. Então, são pessoas mais familiarizadas com os meios não físicos, com a questão metafísica, vamos dizer, né? Então, é mais prático. Seria o ideal, na realidade. Então, eles vão tratar melhor essa questão. E aqui ele começa a auto-hipnose. Eu cliquei ali na Márcia, apareceu aí pra vocês, ela ali, ó. O que ela falou ali. Vamos ver aqui. Ops! Eu tinha clicado antes ali pra aparecer, não sei se apareceu. Participei de hipnose. Ela falou ali algo que eu achei legal já colocar agora, porque tá dentro do contexto. Ela disse que participou de uma hipnose terapêutica, mas não gostou, né? Porque ela disse que é muito cética e não entrou em tudo. Mas foi o inverso, né? É exatamente isso. A hipnose, se você não se permitir, não deixar acontecer, não vai. Não vai. Porque a hipnose, ela é algo que... Há necessidade de você permitir o acesso ao subconsciente, né? Então, exige ali uma certa confiança no hipnoterapeuta. Vai ter aquele processo do raporte ali. Provavelmente, ele não deve ter conseguido fazer com você esse raporte pra trazer a confiança necessária, né? E existe aquela ideia de que a gente pensa, ah, eu não sou fácil de ser hipnotizado, ou eu não vou ser hipnotizado. Então, se você colocar isso na cabeça, já é uma sugestão, né? Sim, por exemplo. E que vai te preocupar com o trabalho, né? Vamos colocar uma situação hipotética, né? A gente vai hipnotizar uma pessoa da área de humanos e da área de exatas. Aí você pede pra pessoa esquecer o número 3. Ela vai contar. Da área de humanas, a 1, 2, 4... Facinho. Facinho. E pode ocorrer, da área de exatas, a pessoa falar durante o transe hipnótico. Eu não posso esquecer o número, porque o número faz parte de uma sequência. Então, a própria vivência da pessoa ali interfere. As crenças estão enraizadas, né? Que interferem. É por isso que existe um processo anterior ao trabalho da hipnoterapia, né? Que a pessoa precisa ali ter um raport, né? Vai ter toda uma entrevista na amnésia, que eles chamam. Aí tem todo o raport, toda a explicação do processo, como é que funciona a prática da hipnoterapia, etc. Porque senão vai esbarrar em algumas dificuldades, né? E a pessoa não vai entrar. Às vezes, você faz ali várias sessões de hipnose sem grandes resultados. E lá pela terceira ou quarta sessão vai dar o resultado, né? Então, a coisa não é como às vezes imaginam. E a pessoa cai ali, deitada, hipnotizada, né? Não é bem assim, né? Não é bem assim. Nós somos seres complexos, né? Não é bem simples assim também, né? E tem pessoas, tem pessoas extremamente suscetíveis à hipnose. Muito imaginativas. É, criativas. E você dá algum comandinho dali, pá, é rapidinho, né? E tem outras que é muito difícil. Eu, por exemplo, aqui, eu tenho um sobrinho meu que tem a característica de duvidar de tudo. Ele é muito cético. Ele duvida de tudo. Então, eu tentei hipnotizar ele e não consegui. Não teve jeito. Porque ele estava o tempo inteiro, sabe? Questionando. Não aceitando a sugestão. Ele estava questionando. Então, quando ele estava questionando, não vai funcionar. Agora, eu peguei, por exemplo, de manhã cedo. Olha a sacanagem, Alexei. Aproveitei o momento de manhã cedo, minha esposa, recente acordada, nós fomos tomar café, né? Ah, mais. E eu falei pra ela, deixa eu só fazer uma coisinha pra ti aqui. Falei pra ela, brincando com ela, né? E aí fiz a história do dedo ali. Aí colei, fiz a história de colar o dedo pra... Ela já estava meio relaxada, recente acordado, né? E aí eu passei aquela cola do dedo pra garganta e fiz ela perder a voz. E ela não conseguia falar. E ela não conseguia falar. Ela não saía boa dela. Então, foi fácil de fazer. Bem rapidinho e fácil. Mas é porque ela estava toda, né? Já recente acordado. Estava tranquila. Aceitou a brincadeira. Acessível. É, foi rapidinho. Realmente. Então, a auto-hipnose é uma ferramenta também bem interessante. Só antes de continuar, Alexei. Deixa eu só falar um negocinho aqui. Nossa, os gatos estão brigando aqui do lado. A auto-hipnose, Alexei, só pra aclarear também essa questão. Toda hipnose, ela, no fundo, é uma auto-hipnose. Porque, como nós estávamos falando até agora, se a pessoa não se permitir, ela não entra em hipnose. Então, o que acontece? A hipnose vai depender muito mais de ti do que do hipnotizador. Você vai ter que entrar na coisa. Você vai ter que se entregar, deixar acontecer. Aí, sim, a hipnose vai ter resultado. Então, toda hipnose, na verdade, é uma auto-hipnose. Sim, porque se a pessoa não se permitir, não funciona. Aham. Mas o que eu achei bem interessante aqui, que ele comentou, é justamente essa questão da reprogramação do nosso subconsciente visando algum empreendimento, algum objetivo. Que, no nosso caso aqui, é justamente a lucidez fora do corpo, a exploração não física. Então, é essa reprogramação da nossa sinapse, da nossa mente, da nossa psique, pra facilitar. O que, de certa forma, até interessante, porque depois que eu comecei a ler bastante, né, espiritualismo e tal, começou a ter as experiências. De certa forma, até podemos dizer que é uma auto-hipnose, né? No sentido de você se deixar, se permitir, aumentar a sua, vamos dizer assim, sua percepção. Então, acaba sendo, por tabela, mais ou menos essa ideia, né? O interessante dessas questões da auto-hipnose, para a projeção, Alexei, é que ela vai te ajudar a eliminar algumas, às vezes, algumas crenças limitantes que a gente tem com a projeção, né? Do tipo, a projeção é difícil, eu não consigo relaxar o suficiente, esse tipo de coisa auxilia muito com a hipnose, a trabalhar, né, essas questões. Desbloqueio, vamos dizer isso. E também tem um processo legal, que eu acho, Alexei, que eu acho que ele não chega a falar aqui, mas que eu acho que é muito interessante, que é as âncoras da hipnose, aonde você cria uma âncora, né, de alguma coisa, de uma sugestão, né? Quando a gente está hipnotizando alguém, por exemplo, a gente tem que tomar um certo cuidado, por exemplo, ao tocar na pessoa, porque tu pode ancorar uma sensação na pessoa, né? Claro. Então, por exemplo, se a pessoa está entrando num processo onde ela está vendo uma vida passada e ela começa a chorar e ficar ruim, e você se assusta e quer, o hipnólogo iniciante, né, ele se assusta e quer ajudar a pessoa e ele bota as mãos na pessoa. Aquilo ali, ele está criando uma âncora da pessoa que pode acontecer, posteriormente, quando alguém toca ela, ela revê aquelas sensações ruins e traz toda a sensação ruim de volta, né? Então, é preciso ter o cuidado com essas âncoras, mas também elas são muito úteis para a projeção, porque você pode criar âncoras que te ajudem a entrar no processo de relaxamento mais rápido do que fazer todo aquele processo de novo, sabe? que você já fez várias e várias vezes do relaxamento, você pode ancorar todo aquele relaxamento de forma que você faça algum determinado toque ou gesto e você já entre mais profundamente no relaxamento, que já vai te poupar um tempo para você conseguir realizar a prática. Então, isso é bem interessante também. Eu gosto de utilizar isso, sabe? Posso pôr? Toca a testa? É. Então, às vezes, assim, ó, uma contagem de tu mesmo, te dizer para ti mesmo, já, tu for por aí e sentir. Eu vou contar até 13 e vou entrar no estado de hipnose. Um, dois, três, pum, tu entra já no estado de trânsito. Tu induz. Tu induz. E a partir dali, tu pode fazer a tua prática. Já dá um atalho, vamos dizer assim. Agora, claro que primeiro é preciso tu ter entrado nesse estado, né? O mesmo acontece com o estágio hipnagógico, né? Sim. É difícil de você entrar no estágio hipnagógico, mas depois que você entrou algumas vezes lá, você já reconhece a sensação. Já sabe qual é que é a sensação. Então, você pode ancorar essa sensação em você de forma que você chegue mais rápido lá. É bem interessante. É bacana. Bacana, bacana? É, na hora que a pessoa quer se projetá-la, coloca essas artimanhas para produzir o fenômeno. Para facilitar o processo, né? Para facilitar o processo. E o Bilman vai colocar também aqui um roteiro, né? Que ele começa a comentar aqui, um roteiro de auto-hipnose bem detalhado. Ele fala para a pessoa gravar. Na época do livro, ele fala até em fita, cassete, né? Naquela época. Hoje a gente já grava no celular, já faz uma coisa mais digital, né? Esse roteiro, ele é bem longo, né, Alexei? Bem longo. Mas ele é um roteiro muito legal, gente. É um roteiro muito legal que eu recomendo que vocês gravem. Vocês com a voz de vocês gravem. Pausadamente, né? Ele dá as explicações no livro. E utilizem esse roteiro. Eu quero ver se eu consigo, Alexei, gravar esse roteiro e depois disponibilizar. Vamos ver se eu consigo fazer isso essa semana ainda. E aí eu vou disponibilizar esse roteiro aí, que eu achei bem legal. É um roteiro de auto-hipnose, que você vai usar várias vezes. Pode usar da sua técnica aí de 30 dias. Lembrando que o Billman nos disse para fazer uma prática por 30 dias. Pelo menos 30 dias. E aí utilizar, nós falamos a outra vez da prática do alvo, né? Da técnica do alvo mental. E eu estou fazendo também a técnica do alvo mental. Já tive meus resultados ali. Mas dá para você incrementar usando essa técnica aqui de auto-sugestão, que vai ajudar muito, vai facilitar com que você consiga entrar naquele processo ali. É bem legal a técnica. É bem legal, vale a pena. Bacana. A gente vai disponibilizar aqui nesse drive, né? Aham. Muito bom. E então ele até comenta também para não escutar o áudio durante você estar dirigindo, você precisa ter atenção em alguma atividade, inclusive. Então é bem interessante ele comentar isso. E aqui ele passa esse roteiro, que é bem grande, que a gente vai... Não vai passar por uma leitura aqui. É uma boa folha de roteiro, né? Foi bem comprido. Mas eu até comentei com o Guilherme, achei muito bacana ele fazer isso. Porque a gente não acha livro nenhum tão detalhado. Respire fundo, relaxe e tal. É. Então ele vai realmente como se estivesse fazendo e transcrito. É. Fez uma transcrição, né? Então é bem... O Bilman, ele fez alguns áudios, Alexei, de projeção bem legais, sabe? Lá no site, né? É, acho que não tem em português, né? São todos em inglês. Sim. Mas tem uns áudios bem legais, que ele utiliza a técnica do alvo, técnica de estado vibracional, entre outros ali, bem legal. E ele utiliza dessa forma como tá aí, né? Nessa descrição que ele faz. Basicamente, tá traduzido aqui. Exatamente. É, exatamente. E basicamente é isso, a partir de hipnose. Só respondendo no contexto a Márcia ali, o que ela falou da questão da PNL, né? Aqui? Isso. A PNL... A procuração neurolinguística é ótima, né? Pra esse tipo de coisa também, né? É uma técnica, né? A PNL, ela tem muito de hipnose, né? Tem muito de hipnose. É uma técnica que você utiliza um raciocínio nas palavras pra poder entrar ali no subconsciente, alguma mensagem, alguma indução. E ela tem umas técnicas bem legais dentro da PNL que utiliza a hipnose pra criar a coragem, coisa assim, é bem legal. É bem legal. Então, dá pra usar assim. O pessoal usa muito em cursos, em... Isso. Pra aprender alguma coisa. O pessoal usa muito nos negócios, né? A PNL. Nos negócios, é. Pra aprender a vender melhor, etc. É. Mas a ideia é semelhante. A ideia é semelhante, né? Você pode utilizar também pra outras coisas. Bacana. Também tá trabalhando com radiestesia. Um tema que eu também cheguei a ver há um tempo, bastante tempo atrás. Tive essa curiosidade. Muito bacana também. É bacana, é bacana. E chegamos ao som, que aqui tem muito a ver com o Instituto Monroe, né? É, exatamente. Som é algo muito importante, né? A vibração... O som, ele é vibração, né? É um tipo de vibração. E as vibrações, elas têm essa capacidade de influenciar de uma forma muito efetiva, né? Tanto no nosso organismo, como externamente, né? Então, a gente vê, por exemplo, os sinos tibetanos. Quando toca o sino tibetano, ele gera uma frequência que realmente te leva a um estado... Ou, é só pensar, né, Alexei? Trazendo mais pra próximo de nós, os xamãs, né? Os xamãs, os índios, que estão sempre batendo um tambor, né? Por que aquele tambor? Aí você vai numa casa de umbanda, tem aqueles tambores. Aquele som do tambor, ele é um som muito antigo, né? E ele, automaticamente, ele vai te induzindo a um estado de transe, como a hipnose, né? Então, o som, ele tem essa capacidade de nos levar a um estado mais profundo. E não é à toa que se utilizam de mantras, né? Não é à toa que se utilizam de mantras. O Oriente se utiliza muito de mantras. O Billman mesmo vai falar ali do mantra on. Ele comenta do mantra on. Pode dar uma passadinha aí, Alexei, nessa parte aí das frequências. Dá uma olhadinha aí. Aí ele comenta do sistema do RemiSync, lá do Moro, que é muito bacana. 100 Hz de um lado, 104 Hz do outro lado. Aí gera aquela frequência sonora bem no meio da cabeça, quando dá a sincronização. A diferença do... Algo muito louco, né? Surge um som interno dentro da cabeça da gente, que é só a gente que ouve, né? Que está lá, que só existe na cabeça da gente. É muito interessante. É muito interessante, né? Eu gosto muito do RemiSync. Então, deixa eu ver aqui. Aqui ele fala sobre o mantra on, que é bem conhecido no espiritualismo em geral, na parte oriental. Só que ele... Não comenta a maneira que é pronunciado, ele só coloca on. Lá na ordem Rosa Cruz, a gente tem por escrito, né? On, depois vai diminuindo. Dá uma noção melhor. Você sabe que esse on, ele refere-se justamente a uma palavra que seria o nome de Deus, né? Então, é uma... Sim, é um nome primordial. Seria isso. E dentro do dó da Rosa Cruz, a gente usa ele na nota dó, né? A gente usa no dó, no dó mais baixo, né? Que fica um som mais... Mais baixo. Um dó mais grave, né? Mas são várias... Você pode utilizar em outras também, né? Mas o bom de usar o on é fazer ele de forma na nota dó, né? Fazendo ele bem mais forte assim. Mas existem vários outros mantras bem interessantes para serem utilizados, que tem várias das escolas iniciáticas que se utilizam, né? São várias. no Ekankar, que eu estou participando, eles têm um mantra que eles utilizam amplamente, que é o riu, né? O riu, eles usam amplamente, que segundo eles, é também o nome de Deus, que atinge uma frequência, segundo eles, passando lá do corpo causal, né? Para cima. Uma frequência bem alta. Então, eu gosto de fazer, eu uso bastante o mantra riu antes de... Quando eu começo o meu relaxamento e coisa, eu gosto de fazer o mantra porque o mantra me deixa mais tranquilo, mais focado, né? Eu gosto muito de fazer. Mas além da questão do foco, tem a questão da vibração, que é muito importante, né? Dos mantras. E são vários, né? O om, 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 que é muito legal. É, esse é famoso também. É muito bom também, né? Dentro da Ordem Rosa Cruz, a gente utiliza vaso, o ra, né? O ma, são vários sons que a gente utiliza ali e que trazem um resultado muito bom. Por exemplo, o ma, ele é calmante, né? Dê para nós, da Ordem Rosa Cruz. Ele é um som que traz mais tranquilidade, uma calma maior. Já o ra, ele é um som mais forte. A gente vê pela vibração dele. Ra, é um som mais forte. Então, ele tem a intenção de fazer com que a pessoa fique mais ligada, mais ativa. então, existem combinações, etc. Então, todos esses mantas são muito interessantes. O sonho meu, Alexei, é conseguir um dia ir com a Ordem Rosa Cruz naquela viagem que eles fazem ao Egito. Ah, sim. Porque a Ordem Rosa Cruz tem uma permissão especial para entrar. A Ordem Rosa Cruz vai todos os anos para lá e faz muitos anos, né? Então, eles têm uma permissão especial do governo do Egito para entrar dentro das pirâmides sozinhos, só um grupo da Ordem Rosa Cruz e lá dentro da pirâmide, lá na Câmara do Rei, eles entoam os mantras lá dentro. Eles têm uma experiência única, né? Tem um CD na Ordem Rosa Cruz ali que eles estão entoando o mantra dentro da pirâmide e dá aquela reverberação toda dentro da pirâmide. É aquele som, vamos dizer assim, né? Dá uma acústica... O cara sai do corpo ali mesmo. E o interessante da questão do som, até o Robert Moreau comenta, é que diferente de uma química, não agride o corpo, não é uma coisa invasiva, é uma coisa que se você recusar, recusa, não tem esse detalhe da química. Ah, outra coisa que me fez lembrar, Alexei, nos programas Gateway do Instituto Moreau, quando você fala as práticas, eles dão uma sequência de práticas ali que é bem interessante, que ele parte de uma questão de auto-hipnose ali e ele depois dá uma afirmação que é a afirmação Ghetto, que é bem conhecida a afirmação do Robert Moreau, que ele não é o corpo físico, etc. Ele faz toda aquela... E depois, na prática, tem a entoação do mantra on. Eles entoam o mantra on também. Sem questões religiosas, né? É, tirando essa questão religiosa. É, mas realmente pela vibração, pela sonoridade, né? Então, eles fazem também o mantra on. Até o Saulo, quando esteve agora ali no Instituto Moreau, ele ficou, ó, os caras usam o mantra on aqui, né? E usam mesmo, eles usam o mantra on. Muito interessante isso. O Moisés comentou se tem alguma indicação de áudio para a técnica projetiva. Ah, eu acho legal, eu acho legal os áudios de remsync, né? Remsync. No YouTube tem bastante áudio, né? Tem. Estava olhando aí na boca. Se der uma pesquisada, tem vários ali que buscam utilizar essas vibrações, né? Para induzir... Porque o áudio, o áudio de remsync, ele... Não é que ele vai te fazer sair do corpo, mas ele faz com que você consiga relaxar muito mais rápido do que faria normalmente, né? Então, é bem legal. Inclusive, eu adquiri. É, ali no coisa tem uns quantos, ali no YouTube tem uns quantos. Tem um monte, eu estava olhando, adquiri aqui uns uns foninhos bem avançados aqui, como se diz, Bluetooth, e que cancela o som externo, então vamos ver. Vamos fazer os testes. Tem que experimentar, né? Se você for meio gostar das piratarias, até encontra, até encontra os programas Ghetto em inglês, aí pela internet, espalhado aí. Sim. Os programas Ghetto e vários CDs da remsync. Só que, uma coisa interessante que eu descobri, né? É que o MP3, ele perde a qualidade e provavelmente vai perder a qualidade da frequência também, né? Não vai dar o mesmo resultado. Quando for baixar, se você encontrar com a extensão .flacflac, essa extensão aí, ela mantém o original. Mais as frequências. Então, essa é melhor para conseguir alcançar o resultado mesmo. Bacana. Bom saber. Ele comenta até sobre ritual, porque o ritual é uma repetição. E a hipnose também é uma repetição. Então, é uma coisa que tem a ver com a outra também. Então, acho que por isso que ele colocou na sequência também, né? Então, ele comenta... Eu achei legal o que ele falou ali também, Alexei, porque isso realmente dá uma certa influência. Nós que somos da Ordem Rosa Cruz, a gente sabe que o ritualzinho que você faça, ele te estimula psicologicamente, né? É uma coisa bem psicológica, né? induz, né? Aquela sequência. É, você vai... Ele comenta até... Deixa eu pegar aqui o... Por exemplo, Alexei. Você vai, por exemplo, fazer a reunião da Ordem Rosa Cruz, só tu. Não é a reunião, fazer a convocação lá, o que chamou. Me fugiu agora o nome. Então, você vai fazer a prática da Ordem Rosa Cruz. Aí, o que você faz? Você vai lá, coloca... Ah, sim. O aventalzinho. O avental. Vai dar aquela... Coloca o avental, que é o avental que eu te uso na loja. Psicologicamente, você já está se preparando. Você coloca o avental, você liga o incenso, você acende as velhinhas, você faz um ritualzinho. Vai fazer alguma diferença grande? Não. Mas, psicologicamente, tu está entrando no clima da coisa, né? Você está entrando no clima da coisa. É como... É tipo assim, ele fala ali, ele dá um exemplo ali bem legal. Ah, vamos supor que eu vou fazer a projeção agora, né? Então, eu vou me preparar para a projeção. Bota uma roupa diferente, uma roupa branca, ele fala ali, né? Uma... Um avental branco, uma coisa branca ali. Bota uma roupa branca, faz toda uma preparação para aquilo ali e se condiciona. bom, agora eu vou fazer a prática de rejei astral. Então, eu estou me preparando para isso. Tem gente que prepara todo o ambiente para isso. Tem gente que não faz as práticas todas as noites, por exemplo. Mas, assim, na quarta e sexta, vamos supor, eu vou fazer a prática de projeção astral. Naquele dia ali, ele vai ir para um quarto especial, ele vai botar um cheirinho especial ali, né? Vai botar uma roupa diferente e vai se preparar para aquele trabalho. Isso é psicologia, né? Há necessidade real disso? Não. Não há necessidade. Mas, psicologicamente, faz que você entre no clima da coisa, né? E já dê aquela mensagem para o subconsciente. Ah, agora é a hora de fazer isso aqui. Então, nesse sentido, o Bilman levanta ali a questão do ritual, que é realmente interessante, né? Ali, olha. Sim, ele comenta até... Tem uma frase aqui que ele coloca assim, qualquer ato ou pensamento repetido diariamente durante 21 dias vira hábito. Verdade, né? Então, ele até dá o exemplo dele, ele fala, ah, acordo de manhã, eu vou na faculdade, na época, né? Depois eu trabalho, tal, aí eu chego em casa, vou dormir, aí já tem essa, vamos dizer assim, programação do dia a dia dele para poder, no mesmo horário, deitar naquele dia que ele separa da semana para fazer a prática. Então, é um ciclo repetitivo e ele fala que ajudou bastante naquele período. E ajuda, ajuda mesmo, sabe? Ajuda mesmo. Porque, por exemplo, você vai deitar todas as noites na sua cama para dormir, né? Então, você já está com uma certa indução de que deitar na cama é dormir. Então, se você começar a trocar, dormir, por exemplo, até as três, quatro da manhã, aí às quatro da manhã você levanta e vai para um outro ambiente e aí você vai realizar a prática de projeção. Então, você está criando um hábito diferente, está criando um ritualzinho diferente, dizendo para você, ó, a partir das quatro da manhã eu vou ir lá para um colchonete, né? E a partir de lá eu vou fazer minhas práticas, eu vou ter minha projeção. Então, você cria um hábito, né? Sim. Que ajuda, né? Na projeção. Ele coloca aqui, após várias semanas de repetição diária, eu me programara para ter experiências extra-corpóreas. Após vários meses, não precisava aplicar técnica nenhuma. que eu estava ali dentro do condicionamento. Dentro do condicionamento, já. É, quando a gente pega o hábito, você acaba não utilizando as técnicas, né? A técnica que você torna dispensável. É, acaba... É uma muleta, né? Como diz a... É que nem o Luiz Roberto Matos diz, né? O Beto, ele diz assim, qual é a minha técnica? Minha técnica é relaxar isso aí, né? Não faço técnica nenhuma, ele diz. Claro, não precisa fazer. Você já criou aquele hábito, já sabe como é que é o procedimento, já tem a experiência, né? Sim. São ferramentas, muletas, até a gente conseguir andar pelas próprias pernas, vamos dizer assim. É o que... O Valdo batia bastante nisso. O Valdo batia muito nisso. Mas não são indispensáveis, né? Para o iniciante. É. É certo. Tem a sua importância psicológica. Não é que é tudo balela. A gente tem que dar uma analisada antes de dispensar as coisas. É claro. Quando você está começando, qualquer coisa ajuda, né? Depois que você pega o hábito, que você já sabe bem, aí não precisa mais. Vai depender da sua. Então, é a questão da repetição, que é um ritual, que acaba sendo... transformando em um hábito. Se possível, então, ele coloca bem em ênfase aqui a questão do mesmo horário, no mesmo dia da semana, no mesmo lugar. Então, ele coloca essa ênfase que faz parte dessa questão do ritual. Sim. Então, gera um eficiente sistema voltado para o sucesso, que pode ser usado para realizar o que você desejar da vida. seja o que for. No caso aqui, a produção astral. Se você estudar todo dia naquele horário para aprender alguma coisa, você vai também criar um ritual e acabar aprendendo por indução desse momento e tal. Claro. Quando a pessoa estuda uma outra língua, ela precisa também do ritmo, né? Para conseguir aprender. É. E aqui chegamos no... Acho que ao final, né? Os resultados... É, ele vai dar vários tópicos ali agora. Com base, eu acredito, nos workshops que ele realiza, nos estudos dele. Então, ele comenta os resultados mais comuns que ocorrem na vivência das penicilórias do corpo, né? Acaba sendo um pouquinho repetitivo. Sim. Mas é muito bacana depois de vocês pegarem e lerem, né? Pode acontecer. também da atitude mental ideal ali, né? Isso. E que é legal vocês darem uma olhada depois ali no livro mesmo. O que você pode esperar, né? Que vai acontecer. Para não ter aquela ansiedade. O que vai acontecer, né? Ou seja, ele comenta aqui. Você pode flutuar, acontecer isso, assado, tal. Então, é bacana mesmo. Generalidades da atitude mental ideal. Isso aí. Olha só. Comece com a mente em branco, né? Se você estiver ali preocupado com o boleto que vai vencer... É verdade. Aí complica, né? Aí complica. Então, até na questão de preconceitos, limitações, crenças, convicções... Então, é uma limpeza que a gente faz na nossa mente para poder atingir toda essa paciência desse estado, né? Para poder funcionar todas essas técnicas. Porque senão é complicado mesmo. Isso. Uma autoconfiança é importante. Então, ele comenta que nós não somos seres físicos. A gente somos seres espirituais, né? Atualmente, estamos seres materiais. Então, ele comenta que são as crenças que a gente tem que se libertar para poder ser mais eficazes. Ali no PDF não apareceu os tópicoszinhos ali, mas é tudo tópicos, né? Aí. São tudo tópicos que ele usa. Ah, é tudo tópicos. Acho que eu esqueci de colocar. É. Então, tem algumas afirmações também. Eu sou mais do que o corpo físico. Por ser mais do que simples matéria, separo-me agora do meu corpo físico com plena consciência. Antes de dormir... Essa é... Do Monroe, né? Essa afirmação aí. Do Monroe. É, ele pega do Monroe, isso aí. É uma afirmação bem legal a ser feita, repetida às vezes, enquanto você cai no estado hipnagógico. O que não deixa de ser uma auto-hipnose. Também. Tem tudo a ver, né? Tudo tem um relacionamento nesse ponto do livro. de técnicas em geral. De técnicas, em geral. E aqui ele faz uma revisão das técnicas. Para a pessoa não apavorar também na hora. Mantenha a calma, vibrações são naturais. De certa forma, ele vai ali, colocando, repetindo, repetindo, acho que propositalmente, para a pessoa que lê o livro, se abrir para essa realidade. Que foi o que ele falou já anteriormente, né? Tudo isso aí. Sim. Então, ele bate bem na tecla. Somos seres espirituais, energia não física, que temporariamente usamos corpos biológicos, veículos para experiências e expressão. Então, você poderia falar assim, Guilherme, eu estou, Guilherme, não eu sou, Guilherme. É, exatamente. Então, tem toda essa questão que a gente tem que mudar a crença interna. É difícil, né? Porque a gente se reconhece tanto com o corpo e na hora que você vai separar dele, pelo menos comigo, ficou aquela coisa, né? Aquele apego. Não, não pode, não pode. Então, é coisa que a gente tem que se trabalhar psicologicamente para não dar aquele impacto, aquela questão toda que ocorre. Que é natural também, né? Mas, quando trabalhada, acaba suavizando e melhorando todo esse processo. Então, são dicas aqui bem interessantes. Nós somos a fonte criadora da nossa realidade. da nossa experiência. São palavras fortes aqui, mas realmente é importante. E é legal de pegar essas partezinhas aí com calma, depois vocês pegarem e lerem, refletirem sobre elas aí, que é bem interessante. Dá uma reforçada na ideia. Cada parte aqui é uma reflexão profunda, que a gente não é só ler, a gente tem que parar, refletir, interiorizar. Porque ler por ler, aquilo lá passa aí, né? Agora, quando você interioriza, sempre quando eu vejo os estudos espiritualistas, eu demoro para ler, porque, na verdade, se eu for ler que nem eu estou lendo uma história, um texto técnico de informática, eu vou ler aquilo lá e passa. É diferente você querer interiorizar um conhecimento, vivenciar aquilo que você está lendo. É uma leitura diferenciada. Então, é isso. Então, aí, o próximo capítulo, o sétimo e penúltimo capítulo do livro, vai ser o dominando a experiência, né? Que vai pegar algumas coisinhas, é importante para ter um domínio maior das experiências. Mas, esse dominando a experiência, obviamente, é quando você já está tendo experiência também, né? Já está vivenciando, está no processo já. Está no processo, isso mesmo, está no processo. Aqui é a parte mais avançada do livro, podemos dizer? É, exatamente. Aí vai ver umas coisinhas um pouco mais avançadas mesmo. Caminhando para o fim. É. E é importante que vocês, então, pessoal, pratiquem, né? Como nós estamos falando já, né? Pratique, continue exercitando, tá? Agora é aquele processo de 30 dias da sua prática, da sua técnica. Então, vocês continuem praticando esses 30 dias aí, continuem fazendo as suas experiências, que vai dar resultados. Vai dar resultados. E aí, esses resultados que virão, justamente, vai servir aí para que vocês compreendam melhor todo o processo, né? E o que o Billman vai falar depois aí nos próximos capítulos, tá? Que aí vai entrar questões aí das sensações que a pessoa tem ali. A sensação de medo, ansiedade, a questão do túnel, ele fala. Enfim, várias coisas interessantes. Princípios da energia do pensamento. Então, vai vir coisas bem interessantes ali também. Tipo assim, se acontecer isso, faça aquilo. Se acontecer isso, outro. É. Exatamente. Bacana. E a Márcia até comenta aqui que utiliza do Spotify. Eu não sei se tem um canal próprio lá. Sabe que lá no Spotify, Alexei, eu encontrei um canal chamado RemiSync mesmo lá. Ah, tem um. É americano? E tem vários baldezinhos de RemiSync ali. Bem legais. Eu vou pesquisar. Bacana. Tem vários. Eu até salvei na minha lista ali. Legal. Para eu ir fazendo, né? Eu utilizo alguns ali. Tem alguns que são mais barulhentos, que eu não gosto muito. Eu gosto daqueles mais suavezinhos. Eu também. Às vezes a pessoa se empolga, coloca um monte de passarinho voando, não sei o quê. Não tem as coisas nem. Não, porque a gente atrapalha, né, Alexei? Porque aí é que a gente começa a meio que... Às vezes irritar um pouco, né? O barulho demais começa a pensar a mente, né? Vai irritando a pessoa, aí não adianta. Eu acho que a gente tem que ir experimentando os áudios e experimentando uma noite uma, outra noite outra, até ver aquele que achou mais legal, né? É que tem que ver assim, né? O RemiSync, ele não é só para a projeção astral. É para várias coisas. Tem RemiSync que é para te ficar mais focado, para estudar. Memória. Então, você não vai conseguir, por exemplo, utilizar um RemiSync que às vezes tem a intenção de deixar focado no estudo para fazer uma prática de projeção, não vai dar certo, né? Não vai funcionar bem. É importante selecionar o RemiSync legal ali para fazer a prática, né? Eu gosto daqueles que tem sons da natureza, baixinho. Porque já induzam relaxamento, né? É. Relaxamento de mar, de vento, alguma coisa assim nesse sentido, né? Esses são muito bons. Sem muito batuque. O batuque já deixa muito mais animado, né? Eletrônico de mar, de coisa ali. Aí você já entra no ritmo ali e já... Aí sai do corpo dançando. É, sai dançando. Bacana. Então, tem mais alguma coisa aí? Vamos ver. Vamos dar uma passada aqui. Eu acho que era isso aí mesmo. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso aí, sim. Beleza. Bacana. Muito bom. Bom. Então, vamos aí finalizando a nossa live de hoje. E semana que vem nós vamos já entrar, então, no penúltimo capítulo. Penúltimo. Que vai ser bem legal também. A gente está finalizando essa questão toda aí. E, realmente, depois desse livro aí, é prática, né? É prática. É prática. Tem outros livros bastante interessantes. Depois a gente vai pensar o que a gente pode fazer aí. Mas tem alguns bem interessantes para serem trabalhados. Mas, enfim. Gostaria de agradecer, então, a presença de todos nesse estudo de hoje. Eu estou gostando muito e já virou um hábito agora. Com a repetição de toda segunda-feira. Virou um hábito. Virou um hábito, né? Então, quando terminar o livro, eu vou ter que engatar alguma outra coisa para fazer aqui. Se não um livro ou alguma outra live, para dar continuidade, né? Porque, para mim, eu estou gostando muito. Bacana. Bacana, bacana mesmo. Então, fica aqui os meus agradecimentos ao pessoal e paz profunda. Também deixo os meus agradecimentos e paz profunda para todos nós. Até a próxima. Até a próxima. Até a segunda.